Esse é o nosso experimento para demonstrar o funcionamento das polias, ou roldanas, como também são chamadas. Possivelmente elas foram encampadas por Arquimérico, que seu objetivo foi diminuir esforço físico quando a gente precisa levantar um objeto muito pesado. Existem dois tipos de roldanas, as roldanas fixas, que são essas sempre terras no ponto de apoio, que nem essas três aqui em cima. Elas só mudam a direção da força, mas não reduzem o esforço que a gente precisa fazer. E as roldanas móveis, que é esse tipo que reduz o esforço que a gente precisa fazer em 50%. Nessa primeira parte do experimento, se a gente tentar levantar, a gente vai ver que ele é bem pesado, porque a gente não tem ação que nem roldana móvel. Então a gente vai estar levantando 100% do seu peso. Nessa segunda parte, a gente já consegue perceber que ele é bem mais leve, bem mais fácil de levantar, porque tem ação no roldana móvel. Então a gente vai estar levantando só 50% do peso. E nessa terceira, como tem duas roldanas móveis, a gente vai estar levantando só 25% do peso.